O Cadeia desta segunda-feira começa com a atuação da Rotam no combate ao tráfico de drogas. Monitorado por Tonô Zereira e Comparsa, são presos com vários papelotes de maconha. Quem mostra pra gente é o Franciel Almeida. Vamos lá, Franciel! Dois suspeitos conhecidos da guarnição foram presos em flagrante. Agora vão sentar e conversar com o delegado, né? Com certeza. As equipes de Rotam estão dioturnamente nas ruas, né? Trazendo essa segurança pra sociedade. Hoje não foi diferente. A equipe de Rotam, ao realizar o pátioamento tático aqui na cidade de Vazegrande, deparou com esse indivíduo, né? Dois indivíduos, um veículo, e apresentaram um certo nervosismo, assim que avistou a equipe de Rotam. A equipe de Rotam conseguiu realizar a abordagem, sendo que durante o processo de busca pessoal e busca veicular, foi encontrada uma certa quantidade de entorpecente e, diante de toda essa situação, esses indivíduos foram detidos. Estão sendo entregues aqui agora, né? A Autoridade de Justiça Civil, para que seja tomada todas as providências com relação às questões investigativas, né? Com relação à procedência, à origem desse entorpecente. São dois indivíduos, é bom frisar, que estão de alta periculosidade, né? Indivíduos que já são conhecidos, né? Pelas suas agendas criminais, né? Tem passagens, inclusive, por porte ilegal de arma de fogo. Um deles, de uso de tornozeleira, inclusive, já com fora de horário, né? Usando entorpecente, portando entorpecente. Então, está aqui, vai ser apresentado e que eles possam pagar, né? Pelos seus delitos, né? E aí, a equipe de Rotam vem fazendo, cumprindo com o seu papel, né? De forma a trazer essa segurança à sociedade, tirando do seio da sociedade esses indivíduos que são nocivos, né? Pelo tráfico de entorpecentes, que acabam com os familiares, acabam com a família. E eles estão aí, vão pagar pelos seus delitos. Tem mais passagem pela polícia ou é só essas aí mesmo? E o carro é teu? Vamos conversar sério aqui. Tem família? Certinho? Como que é? Como está a situação? Por que você está aqui no CISC? Aquela droga ali é sua ou é do parceiro ali? Tem nada não, só estou com a vida. Hã? Tem nada não, só estou com a vida. Ah, você só está com a vida? O resto é tudo dele, então? Tem nada não. Ah, entendi. Então, tem nada não, não tem nada não. Vamos ver com o parceiro aqui, então. Irmão, segundo ele, não tem nada, só a vida. Então, aqueles negócios ali é tudo seu. Aquela maconha é só para fumar mesmo, de boa? Puxar um baseadinho, tranquilo? Só o usuário, né? É, irmão? Aqui não tem esculacho não. A ideia é na moral, mano. É tranquilão, não tem esculacho. Eu pergunto, você responde e é suave. Tem passagem pela polícia? Não é a primeira vez que você cai no CISC aqui, né? Está ali, maconha, dinheiro trocado, final da história, é presídio ou é caixão? As imagens, João Pasco, apoio técnico, Jean Carlos, Franciel Almeida, para o Cadeia Neles.